Apesar das dificuldades causadas pela pandemia, o agronegócio brasileiro conseguiu crescer. A força do setor diante da crise garantiu não só o abastecimento do mercado interno, mas também tem tornado o país um dos principais exportadores de alimentos do mundo. Mesmo com um ano atípico por causa da pandemia, a agricultura brasileira não parou e fecha o ano com grandes perspectivas para 2021. O país deverá acolher quase 270 milhões de toneladas de grãos. Isso significa praticamente 12 milhões de toneladas a mais que na safra anterior. Com esse resultado, o Brasil caminha para bater um novo recorde. Essa agricultura, ela demanda tecnologia, mas acima de tudo confiança para novos investimentos, para que esse crescimento seja sustentável com base em produtividade. O agronegócio também foi destaque com a abertura de 100 novos mercados para os produtos brasileiros. Com isso, houve um crescimento de 9% do PIB do setor. Quando um agricultor acessa o mercado internacional, ele está aumentando de um lado a sua receita e além disso, também consegue barganhar melhores os seus custos, o que eleva a sua renda ou a sua lucratividade. Nós vamos continuar trabalhando na projeção até 2030 para que a gente mantenha esse nível de crescimento. O valor bruto da produção agropecuária de 2020 deve passar de 848 bilhões de reais, uma alta de 13% em comparação ao ano passado. E as projeções para 2021 indicam um cenário otimista. Esse número é bom, engrandece a produção brasileira, favorece a estabilidade de mercado e nos coloca firmemente na condição de grande produtor e de grande exportador mundial.